Fala, fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje, no qual, pessoal, vai ser um assunto sério, tá? Eu sempre faço aqui alguns vídeos brincando, zoando, polêmicos, mas hoje o assunto é sério. Nós vamos falar aqui sobre o que vai acontecer com as nossas motos agora, com a chegada dos 35% de adição de etanol dentro da nossa gasolina. Bora lá! Senhor! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Bem, pessoal, mas antes de começar esse vídeo, eu quero dizer para você que seguro, seguro, é só que eu sou o índice seguros. A sou o índice seguros é a corretora que segurou a minha Zontz V310 por apenas R$ 150,00 por mês. E foi o melhor preço que eu achei em cinco cotações que eu fiz. Sou o índice seguros. Pode entrar em contato aqui com o ator Santana. Diz que é do canal do Rick do Papo na Moto, que com certeza você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo, seja ali qual for e de qualquer lugar do Brasil. Sou o índice seguros! Bem, pessoal, vamos lá. Agora é consenso geral, né? Que essa questão aí do etanol anídolo, da adição de 35% de etanol anídolo à nossa gasolina, está deixando muitas pessoas intrigadas, preocupadas, tentando antever o que vai acontecer, né? E essa questão dos 35%, eu já tinha feito um vídeo lá atrás, dizendo que isso seria aprovado pelo Congresso. Aí muitos incautos, muitos brasileiros aí, sonhadores, foram lá e falaram que não, onde já se viu, isso ainda ia ser analisado pelo Congresso, que não ia passar, né? Aí eu falei, ah, pobrezinho. E não deu outra. Essa pauta, gente, foi tão estranha que ela não passou nem pela comissão da Câmara. Não teve sequer, gente, uma consulta pública, nada. Colocaram lá no colo do Arthur Lira, ele já colocou pra votação e, pasmem, foi aprovado. A Câmara dos Deputados aprovou, a toque de caixa, a adição de 35% de etanol anídolo no combustível. E agora já foi até pro Senado pra ser aprovado também, hein, pessoal? Caramba, como o nosso Congresso é rápido, né? Como ele funciona aqui no Brasil. Isso aqui é Congresso de Primeiro Mundo, gente, maravilhoso. E nós temos aí nossas motos, não vou nem entrar aqui na questão do carro, o meu canal é o canal de motos, né? E nós vamos aqui discutir agora o que é que vai acontecer com os nossos veículos. Uma coisa, pessoal, uma coisa que é certa. O grande problema, na verdade, vai estar nas motos que não são flex. Por exemplo, aqui a minha Zontz, né? Minha Zontz V310, Royal Info, de TVS, Bajad, que tem taxa... Ó, principalmente essas motos, ó, Zontz e Bajad, essas motos tem taxa de compressão altas, tá? Então, isso aqui é um problema maior ainda pela questão do calor que vai ter no motor aí, que não está preparado pra isso, gente. Tá? O problema não é o motor, o problema é o combustível. Vocês têm que entender que quando a gente fala em gasolina, a gente pensa somente naquele líquido que é usado pra queima, né? E ele explode, dá combustão lá e já era, né? A moto anda. Mas não, a nossa gasolina também tem o poder de lubrificação e de diminuir a temperatura do motor. Então, quanto mais porcaria, leia-se aí, álcool em hidro, coloca no combustível, quanto mais mistura tem, mais ele afeta essa capacidade de lubrificação e também do poder calorífico de reduzir a temperatura do motor. Esse motor das ondas aqui de 12.5, ele é um motor bom, gente, não é um motor ruim. Lá na Europa, na Argentina, essa moto é muito econômica. Até no Brasil também, tá? Eu tiro aqui em rodovia 100 por hora, 34, 35 com essa moto. Então, quando o motor tem uma taxa de combustão alta e tem um combustível bom, a moto é excelente. Mas quando tem um combustível, já tem 35% de mistura oficial, tá, gente? Mistura oficial, 35%. Sem contar aí os detergentes que os postos de gasolina... Postos ou então, até os próprios distribuidores colocam as misturas, né? Tenergente, solvente na gasolina, já vai pra 50%. Vamos calcular aí que se chegar a 35%, que vai chegar, né? A questão da lei, nós vamos ter pelo menos 50% só de gasolina. Então, vocês imaginam, motores como o da Zontes, da sua Royal Infield. E se você pensou em Royal Infield, você pensou Royal Infield. Campinas e Piracicaba. A concessionária Royal Infield. Campinas é a melhor concessionária Royal Infield do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora a sua irmã caçula, a concessionária Royal Infield, Piracicaba. Localizada num suntuoso Shopping Piracicaba. Vale muito a pena você pegar a sua patroa, a sua esposa, e conhecer o Shopping Piracicaba e sair de lá com a sua Royal Infield. Royal Infield, Campinas e Piracicaba. Eu recomendo. Então, pessoal, Royal Infield, Zontes, Bajad, TVS, tudo que é moto que não for Honda e Yamaha Flex, nós teremos aí problemas. E sabe o que vai acontecer? Vai passar daqui, talvez, sei lá o tempo, né? É muito difícil precisar do tempo. Mas talvez três anos. No máximo, gente. No máximo cinco anos, tá? Vocês vão ter um monte dessas motos aqui. chinesas, né? Questão da Zontes, da Bajad, essas marcas. Jogadas aí. Como foi o tempo da Sandal, das casinhas que lá atrás. Que ninguém quer. Porque vamos falar assim, ó. Não presta. O motor dá pau. O motor dá problema. Sendo que, na verdade, não é que a moto não presta. É que foi adicionado 35% de etanol anido na nossa gasolina. E o pessoal foi deixando, sabe? Porque se torna uma normose. Uma normose. Hoje nós estamos falando disso. Aí daqui a pouco aparece um outro assunto. Todo mundo esquece dos 35%. Coloca a gasolina na moto. Vai rodando. Começa a dar problema. Mas ninguém lembra que a origem do problema foi o combustível. E não a moto que seja ruim. Mas quem vai levar a fama não são os deputados e os congressistas que estão aprovando essa mistura. E sabe-se lá o porquê. Lógico que a gente sabe, né? Mas não são eles. São as motos. A moto que não presta. Vai ser tipo Sandal. Porque a Sandal também não prestava, né, gente? Mas tudo bem. Vai ser tipo aquelas motos lá atrás que não prestavam. Mas agora não prestam por causa da gasolina. Porque as motos aqui atualmente são boas, né? Eu fico só imaginando, pessoal. Só imaginando a Shinerai. A Shinerai. Que ela está homologando essas motos que ela vai trazer aqui pro Brasil. As Lifans e as SWM. Eu acho que a QJ não vem, tá? Mas a Lifan e a SWM. Essa homologação está sendo feita fora do país. Está sendo feita lá na China. E eles estão homologando com o Etanol 22. Eu tenho informações, tá, pessoal? O Etanol 22. Como é que eles estão homologando? Eles colocam um auditor aqui da C10 no avião. Ele vai pra China e testa a moto no laboratório lá fora. Porque aqui no Brasil, os laboratórios pra homologação estão cheios, né? Não tá com fila. Então, o que a Shinerai fez? Ela deixou lá na China a moto homologando por lá. E pra fazer a emissão de gases, fazer o cálculo, coloca o cara aqui da C10 e vai até lá. O cara fica no bem bom, né? Nos melhores hotéis e tudo mais. A gente imagina, né? E chega lá e aprova. E está sendo aprovado em um E22. Por que E22? Etanol 22. Porque a lei permite, a lei permite que você possa homologar com o Etanol 22, que é de 22 a 27. Então, as marcas Shinerai, Royal, todas, você usa esse artifício de sempre colocar o mínimo de etanol no combustível que vai ser levado pra lá, que vai ser testado. Pra quê? Pra que não tenha que aumentar tanto o consumo, né? Que não tenha que reduzir tanto a injeção de ar, seja menos gasolina e tal. Então, tudo isso acontece. Mas, imagina só, uma moto da Shinerai, né? Lifama chinesa aí, que está sendo homologada com 22% de etanol e vai rodar aqui com 35% de etanol. Além disso, as misturas. O solvente, que eu falei pra vocês, os detergentes. Porque quando a gasolina vai lá pra homologação, ela é pura daqui. É somente os 22% de etanol, mais o combustível de gasolina pura. E quando você vai no posto aqui, você vai pôr com 35% de etanol, mais o solvente, mais o detergente e as outras misturas. Então, pessoal, eu falo pra vocês, abram o olho. Abra o olho. E essa questão é verdadeira. E não é só a Shinerai, que usa 22% de etanol na homologação. Todas as motos fazem isso. Até a própria Royal. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou subir aqui na moto agora e eu vou desenvolver esse assunto com vocês no melhor lugar que é, que é em cima da moto. Bora lá. Bem, pessoal, vamos lá então. Enquanto eu vou colocando as minhas luvas aqui, eu quero agradecer a TCP Pneus Remold. A TCP Pneus Remold produz pneus de extrema qualidade e segurança. Há mais de 20 anos, TCP Pneus Remold. Bem, pessoal, vamos lá então. Eu estou aqui passeando. Eu gosto muito de passear com essa moto aqui, com a minha Zuntz V310. E nós vamos continuar aqui o bate-papo. Já está no final do dia, estou voltando para casa. Sobre essa questão aí do combustível. Então, pessoal, nós teremos aí em breve essa adição do etanol anidro. Como eu falei para vocês, a toque de caixa. Como o nosso congresso é eficiente. Como ele é rápido, né, gente? Com pautas tão importantes como essa. Então, nós teremos aí, obviamente, o congresso está aí favorecendo os interesses de usineiros. Então, é aquilo que sempre falo. As empresas, usineiros, o agro, todo mundo, todo setor, eles têm um lobby deles. Sabe quem não tem lobby? Eu, você, o consumidor. Nós não temos ninguém que nos defenda lá. Nós deveríamos ser os deputados a quem elegemos, né? Os senadores. Mas esses também, quando chegam lá, se dobram ao lobby, né? Então, não tem para onde correr, não, gente. E o que vai acontecer? Motos que hoje não dão problemas aí. Que motos que estão girando de boa. Isso, estou falando já de motos injetadas, tá? Motos novas, tipo Royal, Bajad, DVS, até as próprias ontas. Essas motos que teriam aí uma vida útil do motor. Será de 10 anos. 10 anos, 12 anos. Isso aí vai cair bastante, pessoal. Vai ter moto aí com 3, 4 anos, já abrindo o bico do motor. Por causa, eu não falo nem só da questão aí da mistura. Mas o motor não vai aguentar, gente. O poder calorífico vai aumentar muito. Vai esquentar muito mais o motor. Vai estourar tudo por dentro, tá? E isso aí, as pessoas vão falar. Ai, a moto não presta. Lógico que não presta, né? Se tornou uma anormose. Ninguém vai cobrar político. O que interessa é o carnaval, é o futebol. O que interessa é o chugasquinho e cerveja no final de semana. Enquanto isso, o seu bem que você comprou ali, que você investiu um dinheiro que você usa para ir trabalhar no seu dia a dia, ou então, pior, que você usa para fazer entrega para o seu sustento, ele vai para o saco. E vai ser destruído. E aí, vão falar, a culpa é da moto. A moto não presta. Mas ninguém lembra lá dos 35% de etanol, né? E essa questão, eu falei para vocês, da homologação, dos 22%, é verdade. É verdade. Pode procurar aí na homologação. Até o André Maratini também falou sobre isso. Começa com 22%, vai até 27%. O que eles fazem? Levam lá uma gasolina pura, com apenas 22% de etanol. Eles fazem o teste naquela gasolina, porque com isso, com menos etanol, a gasolina é mais pura, força menos o motor, força menos a poluição, consome menos. Então, aqueles parâmetros são aceitáveis. Só que quando chega na vida real, é aquilo. Hoje, é 27% de etanol, de forma oficial. E calcula aí, não sei quantos porcento de solvente, detergente e outras porcarias que colocam na gasolina para poder render. Eu duvido, pessoal, que hoje em dia a gente tenha aqui 60% de gasolina em nossas motos. Eu duvido, eu duvido. Agora, ainda com 35%, nós estaremos aí no máximo com 50% de gasolina pura. E esses motores, gente, eles não estão preparados. Os motores, para aguentar isso aí, deveriam ser motores flex. E as únicas marcas no Brasil que tem motores flex de moto é a Honda e a Marra. E não esperem vocês aí, não acreditem, leitor e leitora de ficha técnica, que vai falar para vocês que a Bajad, a Roy, não sei quem, está com um projeto para o etanol, para o Brasil e tal. Esquece, gente. As vendas no Brasil para as marcas são insignificantes. Eles não vão desenvolver um motor totalmente para o nosso mercado. Não vai ter jeito. A China, então, piorou. A China está mais preocupada em meter veículo elétrico no mundo todo aí do que necessariamente fazer melhorar para um motor para usar álcool. Então, não tem isso aí, gente. Esquece. Nessas motos nossas. Eu falo aqui sem problema algum, sou proprietário também. Vai dar tudo problema. A saída vai ser realmente moto elétrica. Moto elétrica e moto elétrica, você sabe, é a melhor moto elétrica que tem no Brasil. A Porsche das motos elétricas é nenhuma. O jeito vai ser moto elétrica, gente. Porque é o melhor custo-benefício. Sabe por quê? Hoje estamos falando em 35%. Sabe o que vai acontecer? Vai ser aprovado, obviamente. E não vai acontecer nada. A população vai ficar de boa. Vai ser tudo aceitado. Aceitado, como sempre aceita. Aqui todo mundo abaixa a cabeça. É uma nação dividida. Dividir para conquistar. O governo faz muito bem isso. E ninguém corre atrás de nada. E daqui a três, quatro anos, eles vão subir para 40%, 45% o etanol na gasolina. Dizendo que é para o meio ambiente e vai passar também. E vai pegar mais motores. Vou dizer aqui, por exemplo, da Royal Enfield. A Royal Enfield fez lá atrás o remapeamento das suas motos. Para a moto, por exemplo, para a Himalaia, eu duvido. Eles fizeram para 27% de etanol. Eu duvido que o range deles tenha chegado a 30%. Eu duvido. Tanto é que a moto acabou gastando mais e andando menos. Agora, imagina quando chegar a 35% de etanol, mais as misturas. Então, pessoal, nós estamos lascados. Nós teremos aí, em breve, um monte de Royal, Bajad, Zont, CVS. Um monte de moto aí, jogada nos ferros velhos. E todo mundo voltando para a Honda e a Marra Flex. Dizendo que essas motos aqui não prestam. Mas ninguém vai se lembrar aí que o grande problema é, na verdade, a mistura do nosso combustível. Porque, como eu falei, aqui é mais fácil você defender político, você torcer para o seu clube de futebol, para você tomar sua cervejinha. Vai tomar sua cervejinha aí com picanha. E o seu bem, aquele produto que vocês compraram, que se dane. Você vai lá, ajuda dinheiro e compra outro. Vai ser muito duro, viu, pessoal? Vai ser muito, muito difícil mesmo. Mas isso aí é algo inevitável. 35% do etanol. Fora as misturas que nós vamos ter que conviver aí para o Brasil. Afora, motores indo para o saco. Quem tem moto carburada, gente, eu lamento dizer, não é o que mais vai sofrer, tá? Seja a Xinerai, seja a Honda. Os carburadores aí, eu estava falando com um amigo meu, especialista aí. Ele falou assim que pode superar carburador todo ano, dando problema. E não é só trocar jiclé, boia, nem nada, não. É corrosão do carburador, gente. Você não tem noção do que vai acontecer. A desgraça está feita, gente. 35% todas as motos, tirando Honda e Yamaha Flex, vai dar problema. Tá, vai dar problema. E não fique nessa ilusão, não, achando que a marca X, a da China, vai desenvolver o motor Flex, especialmente no Brasil. O motor da Royal, pessoal, que está sendo desenvolvido o Flex lá na Índia, que está em desenvolvimento ainda, ele não é para o nosso etanol, que é diferente da Índia. Tem até uma matéria do Thiago Moreno, no Motor 1, que ele fala isso, ele explica lá. Não tenha ilusão, tá? Não tenha. Nós teremos aí um monte de moto que hoje é relativamente boa, sendo considerado um lixo, largada nos ferros velhos, cheios de problemas daqui a alguns anos. E a culpa, vão dizer, que é realmente das motos, né? Paciência. É isso aí, pessoal. Parando por aqui, queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham agora? Você aí que me criticou no outro vídeo, falando que não ia passar, que estava em estudo ainda, você tem ainda essa mesma opinião? E o que vai acontecer com suas motos? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu! E aí E aí